Música Símbolo de um país tropical e originário da América do Sul, o abacaxi é conhecido e consumido por grande parte do mundo. Música O Brasil é o segundo maior produtor de abacaxi, perdendo apenas para a Costa Rica. Aqui, os maiores produtores da fruta são os estados do Pará, Paraíba e Minas Gerais. Música Planta herbácea, terrestre, de até 1 metro de altura. Música O abacaxi pertence à família das bromélias e a muitas variedades, como o cayenne, o havaiano, o gold, entre outros. Música No Brasil, o mais cultivado e consumido é o abacaxi pérola. Música Por ser um país tropical, a nossa produção não para e ocorre o ano todo. Música O abacaxi pode ser utilizado integralmente, tanto a casca quanto a polpa, fazendo doces, tortas, balas, sucos, em receitas e até mesmo no churrasco. Música Ele ajuda a prevenir dores de garganta e resfriados e é bom para a circulação, por conter a enzima bromelina. Música Música Música